O que é o commercial? Termo de posse. Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de 2012, em sessão solene realizada na sede da Academia Paulista de Letras, no Largo do Arochi, número 312, às 19h, tomou posse na cadeira número 11 o senhor Eros Roberto Brau, eleito em 15 de setembro de 2011, sendo recebido pelo acadêmico Inácio de Loyola Banda. Sr. Secretário, por favor, na frente da mesa por questões de fotografia.